O profissional aí foi contratado para pintar dez placas, certo? Dez placas com esse formato, que é um círculo, um circulozinho. Embaixo tem um retângulo, né? Um retângulo. E aí ele deu as medidas, né? O H mede aí 60 centímetros e o diâmetro mede 40 centímetros. Ele também pediu para usar o Pi sendo 3,14. Então aí a gente também vai mudar o Pi de novo, né? Por 3,14. A gente tem que prestar atenção em uma coisa muito importante aí, que é esse H, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui porque esse daqui está um pouco poluído. Eu vou desenhar aqui a placa e embaixo tem um retângulo, né? Tá, ficou parecido, né? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que prestar atenção nesse H, porque esse H está vindo da base aqui da placa até lá em cima na placa. Então, esse tudo aqui é o H. E eu vou dividir essa figura, né? Porque essa figura a gente não sabe resolver com uma fórmula só, né? Não tem uma fórmula para ela. O que eu vou fazer? Decompor essa figura em figuras que eu conheço. Então, se você olhar, fazer um corte aqui assim, eu vou dividir essa parte aqui de cima em um semicírculo, que eu sei calcular. E essa parte aqui de baixo, deixa eu pintar aqui de verde. Essa figura aqui de baixo, essa toda, que é um retângulo, que eu também sei calcular. O problema é que esse H não é a altura do retângulo, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Aqui a gente tem o raio desse círculo. Como o diâmetro é 40, o raio, que eu posso pegar aqui seguindo a altura, que vai ser metade, vai ser 20. 20 centímetros. Ou seja, a altura desse retângulo aqui, quando eu dividir, não é 60, certo? É 60, menos esse pedacinho aqui que vale 20. Então, a altura do retângulo, na verdade, aí vale 40 centímetros, certo? Então, agora a gente vai poder resolver aí de boa. Então, eu vou fazer a área do semicírculo, vou chamar de SC, semicírculo, que é essa parte aqui de cima. que é o πr², dividido por 2, porque é a metade de um círculo. O π é 3,14, vou trocar. O raio é 20, então 20², tudo isso sobre 2. Então, 3,14 vezes 20². 20² é 20 vezes 20, que vai dar 400. E aqui sobre 2. Posso dividir o 400 por 2, para simplificar a minha vida. Então, vai ficar 3,14 vezes 200. E aí, 3,14 vezes 200, como tem dois zeros, a vida vai andar a duas casas. Então, vai ficar aqui. Então, é 3,14 vezes 2, vai dar aí 628 nisso. Centímetros quadrados, certo? Essa é a área só do semicírculo, né? Vou calcular agora a área verde, que seria aí a área do retângulo, que é base, que é o mesmo tamanho do diâmetro, certo? O mesmo tamanho do diâmetro, 40. Então, 40, a área da base, vezes a altura que a gente encontrou aqui, que também é 40. Então, a área aqui do retângulo, 16,00, 1.600 centímetros quadrados. Então, a área total, a área da placa, é só eu somar esses dois valores. 628 mais 1.600, certo? E essa continha aí vai dar 8, vai dar 2, vai dar 12, vai dar 2. Isso, centímetros quadrados de uma única placa, certo? Uma placa. Como ele quer saber a área de 10 placas, ele disse aqui, ó, a área de 10 placas, eu vou pegar aquele valor e vou multiplicar por 10. Então, ali eu vou ter 2, 2, 2, 8. 2.228 vezes 10, não preciso pensar muito, né? É só andar com a vírgula, vai dar 22.280 centímetros quadrados, que é a letra B de bola, certo? Letra B de bola. Tchau. 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 Tchau.